Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento o meu Salvador eterno é com amor imenso, com coração aberto, que nós entramos na tua presença para invocar o teu nome, o Senhor é um Deus muito bom, a sua bondade dura para sempre, nós te amamos e sabemos que te amamos porque nos amou primeiro, eu quero, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, tudo que nós falamos e pensamos, que tenha entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa, se falamos algo, que entristecer o Senhor nos perdoa, passa do teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre todo o nosso povo, passa do teu sangue sobre cada templo, cada líder, passa do teu sangue agora, vai passando do teu sangue sobre o nosso povo agora, passa do teu sangue meu Deus, sobre todos os templos e que a palavra seja pregada com responsabilidade e que vidas sejam tão abençoadas e altamente renovadas e favorecidas, eu oro por sabedoria, discernimento e favor, nos dê sabedoria, nos dê sabedoria para conduzir a vida, a sabedoria do Senhor, a gente não encontra nesse mundo, não se aprende num banco de escola, a única forma da gente adquirir sabedoria é pelo Senhor Espírito Santo, nos ajuda a fazer escolhas corretas na vida, nos dá discernimento, precisamos discernir algo que até parece bom, mas não é bom para nós, até pode ser bom, mas não vem do Senhor, nós precisamos ter discernimento e nos favoreça, nós precisamos do teu favor, 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 nos favoreça, favoreça o Ministério Mudança de Vida, todos que fazem parte do Ministério Mudança de Vida, favoreça a igreja, favoreça o nosso povo, cubra-nos com teu sangue, coloca anjos poderosos ao nosso redor, dá graça, dá força, dá visão, dá entendimento, revelação, tira a venda dos olhos, ajuda a ver meu Deus, ajuda cada um a ver aquilo que nos está vendo, dá toda a visão necessária e a revelação, passa do teu sangue sobre nós, o teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre o Ministério, o teu sangue tem poder sobre todo o nosso povo, o teu sangue tem poder sobre essa reunião, sobre o nosso dia, nossa semana, o teu sangue tem poder sobre nossos sonhos e projetos, o teu sangue tem poder sobre os seus projetos, o teu sangue tem poder sobre os seus projetos, eu repreendo todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações demoníacas, tudo que se levantou contra nós, contra o trabalho, para roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a arquitetação demoníaca, todo o levante, tudo que veio para atrapalhar, eu repreendo em nome de Jesus, eu desfaço todas as obras do mal agora, todas as armadilhas e arquitetações demoníacas, eu desfaço agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu desfaço as obras do mal e destruo agora, todas as forças demoníacas, tudo que se levantou, eu ordeno que caia no nome de Jesus, e que o teu sangue esteja sobre nós, e que a tua proteção esteja sobre nós, e que possamos ver a sua glória, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira desta reunião, mas que seja uma reunião esclarecedora, transformadora, que todos compreendam, vejam e aprendam, eu peço uma manhã realmente extraordinária, que seja uma manhã, daquelas que sempre, que o Senhor nos proporciona uma transformação tão grande, que funciona como um divisor, que mentes sejam abertas, e corações rasgados, e vidas transformadas, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira do trabalho, mas que uma grande transformação aconteça aqui, eu consagro essa reunião ao Senhor, o nosso povo ao Senhor, o nosso ministério, eu consagro mais uma vez tudo ao Senhor, e que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome, nós precisamos da tu unção, do teu poder, se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido, é o Senhor que faz diferença, nós não podemos fazer nada, nós não temos nada para oferecer, mas o Senhor sim, o Senhor pode fazer tudo, do Senhor vem a visão, vem a direção, vem a unção, vem o poder, do Senhor vem a transformação, vem as mudanças, vem tudo o que precisamos, nós chamamos Jesus, muito obrigada, tem misericórdia de nós, e venha com o seu favor, unção, e que através da sua graça, tudo flua aqui, tudo flua, muito obrigada, amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? É mesmo, diga o Bíblio do Espírito, da palavra profética, para 2017, O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, e nunca por baixo, em nome de Jesus, amém. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, E 17 do Livro do Velho Testamento, falam da segunda vinda do Senhor, 23 do Novo, falam da segunda vinda do Senhor, E 260 capítulos, há no Novo Testamento, E você encontra 321 vezes, falando sobre a vinda do Senhor, Um, a cada 30 versos, falam da segunda vinda do Senhor. Então, veja aí que um assunto que é tão explorado, é porque tem uma importância absurda. Para onde olhamos, nós vemos que Jesus está voltando. Eu creio que, eu não sei se comigo ainda, ou se eu já terei ido, ou se no tempo da minha netinha caçula, Ana Cleão, Mas, eu creio que essa é a geração do arrebatamento. E a Bíblia diz que, nós devemos ter essa esperança, E a esperança é algo que é para o futuro, E nós precisamos ter, Que a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer, Nós vemos, Para onde olhamos, Os sinais, os discípulos perguntaram, Quando será, e que sinais, O Senhor deu um dos discursos, Fez um dos discursos, talvez o mais longo dele, Que você encontra em Mateus 24, Ele falando, Sobre, Os sinais, Ninguém sabe, A hora ou o dia, O dia, a hora, Não sabe, A Bíblia diz, Nem os anjos, Nem o filho, Então, Jesus está só aguardando, A ordem do pai, Eu vou mostrar algumas coisas para você, Já do que eu estou falando, Na Bíblia, Ele está aguardando, A ordem do pai, Para vir nos buscar, Quando você olha para o mundo, Você vê todos os sinais, Que Jesus falou, E, A única profecia, Que falta acontecer, É o arrebatamento da igreja, Que vai acontecer, De forma silenciosa, Para o mundo, Só os justos, Vão ver, O mundo vai, Sentir a falta, Dos seus entes queridos, Das crianças, Que serão arrebatadas, O Espírito Santo, Vai ser tirado, Com a igreja, Todas as crianças, Serão arrebatadas, As que ainda, Todas as que ainda, Não estão na idade da razão, Aquelas que, Têm mantido a inocência, Uma coisa que eu falo muito, As crianças estão se tornando, Estão, Precoces, E, Isso, Culpa, De tantas coisas, A tecnologia, A televisão, O telecelular, Elas vão perdendo a inocência, E os pais não estão vendo isso, Acham que isso é, Essas coisas vão deixar, Nossos filhos mais inteligentes, E, na verdade, Estão roubando, A inocência deles, Então, Eu lamento, Que tenha capacidade, Alguns pais, De deixarem, Seus filhos assistirem, Coisas assim, Até essas novelas bizarras, Porque você quer aprender, Tudo que não presta, Você liga nessas novelas, Tudo que não presta, Tudo que tem, Tudo que há de pior no mundo, Tudo, Ali ensina você, Como enganar pai, Como enganar marido, Mulher, Como se meter no crime, Minha sujeira, Há uma novela agora, Que abertamente, Incentiva, A menina, Virar o menino, E a transformação acontecendo, Diante das pessoas, E as pessoas, Já, Vendo tudo como, Natural, Normal, Porque esse é o papel, Do diabo, Tanto que há muito tempo, Ele começou a trabalhar, Na cabeça do mundo, Já, Para enganar o mundo, Em relação ao arrebatamento, Com os filmes, Hollywood começou a soltar os filmes, Do povo sendo levado, Por extraterrestres, E invasão, E invasões, Invasões, Tudo isso tem um propósito, As pessoas nem percebem, Elas vão lá, Assistem o filme, E não percebem, Que o desaparecimento, De tantas pessoas, Já é, Um trabalhar do diabo, Para que o mundo, Pense exatamente nisso, Não foi o arrebatamento, Foi, A nave mãe, Que veio, E abduziu, Uma quantidade imensa, De pessoas, E eles vão dizer, Que foram as piores, Porque eram aquelas, Que causavam, Transtorno no mundo, Essas pessoas, Que roubavam, A paz do mundo, Então, Você vê, Que tudo tem um propósito, Essas novelas, Elas têm incutido, Entrado nos lares, O que é pior, De crente, Com o que há de pior, E tem crente, Que já está, Até achando normal, Muita coisa, E os filhos, Vendo isso, E um monte, De jovens perdidos, Agora se tornou normal, Já tem tratamento, Com apoio, Tem, A sociedade, Tem sido amparada, Através de leis, A medicina, Já tem explicações, Para aquilo que é espiritual, Que é bizarro, Que é demoníaco, Que é uma ação, Do diabo, É interessante, Como o diabo, Leva as pessoas, Elas abraçam, Rapidamente, Aquilo que é bizarro, Agora, Alguém me mandou, Essa semana, Aquelas gravuras, Que chamam de arte, Que aquele banco, Aquela instituição financeira, Ia apresentar, Eu confesso para você, Que eu, Fiquei assim, Meio que em choque, São coisas assim, Que afrontam a gente, Eu fui afrontada, Chamam de arte, Pedofilia, Zoofilia, E pornografia, É arte, Aí você vê, Pessoas na sociedade, Defendendo contra, Aqueles que foram contra, Porque chamam aquilo, De arte, É tão bizarro, Que, Eu não tenho, Como, Dar detalhes, Para você aqui, Mas lá você encontra, Nas gravuras, Que chamam de arte, Pedofilia, Uma imagem chocante, Zoofilia, Uma imagem chocante, Pornografia, De forma chocante, Veja, Eu até digo a você, Não veja, Mas se você, Puxar um pouco, Eu não iria ver aquilo, Jamais, Se não tivessem me enviado, Assustados com aquilo, São desenhos, Mas que, Você vê o diabo ali, E o governo, Investe nisso, Uma instituição financeira, Que deveria, Representar bem, Representa, A si mesmo, De uma forma dessa, E alguns, Da sociedade, Ainda defendem, Uma coisa louca, Doentia, Porque aquilo é doente, A pessoa que fez aquilo lá, É uma mente doente, Totalmente, Dominada, Por satanás, Porque não há como uma pessoa, Eu não estou exagerando um ponto, Não há como uma mente saudável, Fazer aquilo, Não há, Não há como, Aquilo é coisa de gente, Indemoniada, E doente, Gente que para mim, Precisa de ajuda, Principalmente espiritual, Mas a sociedade, É, A sociedade, Chama muitos, Aquilo de arte, Então, A bíblia, É atual, Se tem uma coisa, Que é atual, A bíblia, Tudo a bíblia, Avisou, Tanto que a palavra de Deus, Diz que no final dos tempos, Que é um dos sinais, Tudo aquilo que é, Errado, Seria defendido, Como certo, Isso é bíblico, Está escrito, E o que é certo, É atacado, Como errado, E nós temos visto isso, É, Tanta bizarrice, Então, Nós precisamos, Nós precisamos, Nos agarrar, A palavra, Pregar, Sobre a graça, Para os nossos filhos, Para que eles, Tenham, Todo o poder, Necessário, Para viver, Nesse mundo, Corrupto, Perdido, Sem, Sem serem levados, E contaminados, Porque, A televisão, Está contaminada, Para onde você olha, A contaminação, As crianças, Elas vão para a escola, E na própria escola, Elas são contaminadas, Com essa visão mundana, Porque, Muitos dos que estudam ali, Muitos coleguinhas, Não tem nenhuma base, Boa, Familiar, Nenhuma estrutura, Nada, E assim, Vão vivendo, Sem nenhum controle, Sem nenhum temor, Então, Isso tudo é muito triste, Mas, São sinais, Então, Você olha no mundo, Para onde você olha, Você pode encontrar, É corrupção, Você encontra, A imoralidade, Só crescendo, Você encontra, Uma desigualdade absurda, Os fenômenos, Da natureza, Tem revelado, E Jesus falou, Sobre os fenômenos, São fenômenos, Terríveis, Que tem destruído, É, E destruído, Tem chegado, Com uma força, Tão grande, E destruído, Contudo, Você vê, O tráfico, De seres humanos, De órgãos, Você, As pessoas, Sendo, Desaparecendo, E, E, Elas são sequestradas, São levadas, Ninguém nunca mais encontra, Para serem colocadas, Sim, Também, Para trabalhos, Forçados, Mas a maioria, Para, Como escravos sexuais, Tudo isso acontece, Mas o mundo, Não tem controle, Você pode ver, Que ninguém consegue, Acabar com nada disso, Tudo isso acontece, De baixo, Das autoridades, E não consegue, A ONU, Não faz nada, Ela não consegue, Fazer nada, Você vê, Que ela não faz, Nada de eficaz, Ela não tem poder, Se tem algum poder, Ela não consegue, Fazer nada, Porque o problema, Do mundo, É tão grave, Que o homem, Não consegue resolver, É um problema, É um problema, É um problema espiritual, E quanto mais, O mundo, Pende, Para essa democracia, Porque o regime, De Deus, Nunca foi democrático, Mas sim, Teocrático, Então, A democracia, Não é boa, Para o homem, A teocracia, É boa, Para o homem, Que o ser humano, Tem que entender, Que ele nunca foi feito, Ele tem o livre-arbítrio, Mas ele não foi feito, Para fazer o que ele quer, Tem um Deus, E o regime, Que foi estabelecido, Por Deus, É teocracia, E não democracia, Pode ver, Que, Quanto mais, O homem, É senhor de si, E acha, Que ele pode fazer, O que ele quer, Mais besteira, Ele faz, Pode ver, Que o mundo, Só faz besteiras, Se as pessoas, Não, Os crentes, Do nosso país, Por exemplo, Não estiverem, Aprendendo, Com tudo, Que estão vendo, Todo dia, Uma revelação nova, Poderosos caindo, Você vê pessoas, Que, Outro dia, Alguém que, Estava na lista, Dos mais ricos do mundo, Escrachado, Mundialmente, Com a reputação, Toda destruída, Imagina, Se uma pessoa, Dessa, Ela pode ter o dinheiro, O que for, Cadê a paz, Ela não tem paz, Outro dia, Eu falava, Dessa, Empresa gigantesca, Que ganhou o mundo, Agora, Seus donos, Na prisão, Família destruída, Outro dia, Eu vi, Há quatro meses atrás, Ainda, Eu falei isso, Na mesa, Meu filho falou, É mãe, Parece que ele, Se deu bem, Foi embora, Vai morar no mesmo, Prédio, Onde tem um apartamento, Onde o, Presidente dos Estados Unidos, Tem também, Então, Deu tudo certo, Eu disse na mesa, Para eles, Não deu não, Meu amor, As coisas, Não terminam assim, Ah, Mas já assinou um acordo, Eu falei, Olha filho, Eu não sei, Mas eu sei, Que as coisas, Não terminam assim, Eu falei isso, Para os meus filhos, Eu falei, Não se iludam, Com essas coisas, Porque alguns, Já aplaudem, Oh, O cara, Golpe de merda, O cara fez isso, Fez aquilo, Não, Uma coisa errada, Pode durar? Pode, Você tem visto aí, Por muito tempo, Também, Por muito tempo, Mas por toda a vida, Não, Por toda a vida, Não, Não vai durar, Não, Uma pessoa, Ela vai fazer, Tudo errado, Na vida dela, E ela vai, Terminar, Maravilhosamente, Bem, Não, Isso é impossível, Porque a palavra de Deus, Diz que não, E você vê, Que de repente, Uma reviravolta, Que eu não vou gastar tempo, Com isso, Que não é a minha palavra, Mudou tudo, Mudou o quadro, Não é mesmo? Uma reviravolta, E de uma maneira, Que ninguém esperava, Eles não esperavam, E que que adianta, Ter tanto dinheiro agora, Quando eu não tenho paz, Eu não tenho alegria, Eu, Meu nome está na lama, Como nós temos visto, Um monte de pessoas aí, Gente que, Se envolveu com as coisas, Mais terríveis, Hoje não conseguem, Levantar a cabeça, Com depressão profunda, Destruídas, Porque, O Deus foi o dinheiro, Foi a ganância, O poder, O Deus, Vivo, Nunca fez parte, Da vida dessas pessoas, Mas a ganância, O poder, O dinheiro, O dinheiro não, O problema não é o dinheiro, O problema é o amor ao dinheiro, Deus quer que você tenha dinheiro, Porque o dinheiro, Por tudo responde, É através do dinheiro, Que nós fazemos tantas coisas, Mas quando o dinheiro, Passa até você, E não você ter o dinheiro, Quando, Você passa, A ser dominado, Pelo dinheiro, Dominado, O dinheiro passa a ser seu Deus, É a sua ruína, Vai ser a sua ruína, Como nós temos visto, Tudo por dinheiro, Tudo por causa de dinheiro, As pessoas roubam, Elas matam, Elas enganam, Elas fazem as coisas, Mais terríveis, Elas traem, Então, Essa é a condição, Desse mundo, É como esse mundo está, O arrebatamento, Da igreja, Vai acontecer, A coisa mais bela, Que existe nesse mundo, É a igreja de Jesus Cristo, É a que sustenta, Ainda esse mundo, Esse mundo não está pior, Por causa do povo de Deus, Por causa da igreja, Mas quando a igreja de Jesus Cristo, For tirada daqui, E o Espírito Santo vai junto, Isso aqui, Vai virar, Um desespero, Nunca, Como diz a Bíblia, Que em nenhuma época, Nunca, Nenhum tempo, Foi pior, Se assemelha, Ao que está por vir, Só que no início, O anticristo, Aquele líder, Um líder carismático, Aparentemente maravilhoso, Ele vai mostrar para o mundo, Ele vai convencer o mundo, E até, Os escolhidos, Quer dizer, Até aqueles que conheciam a palavra, Que ficaram, Muitos serão enganados, Muitos serão enganados, Ele vai conseguir enganar, De forma, Absurda, São, Serão sete anos, Três anos e meio, De falsa paz, De engano, Que é onde ele vai conseguir, Arrebanhar, E trazer, Aliados e aliados, É nessa, Que ele vai conseguir, Implantar, Esse chip, Que vai controlar, Pessoas, Inclusive em cristãos, Porque muitos, Vão cair nessa cilada, E vão acreditar, Pela lábia, Um carisma, E argumentos, E argumentos, Convincentes, Que, Nós, Os crentes, Que sempre, Nós que pregamos, A palavra, A palavra, Uma vida inteira, Estávamos errados, Não é assim, Olha quanta coisa boa, Que pessoa maravilhosa, Que esse sujeito, Tanto que Israel, Vai vê-lo, Como, O Messias, E Israel, Não reconheceu, O Senhor Jesus, Como o Messias, Mas vai reconhecer, O anticristo, Como o Messias, E quando, Completar, Três anos e meio, De falsa paz, Virão, Os três anos e meio, De grande tribulação, E é quando Israel, Vai quebrar, Vai cortar, A aliança, Aquela aliança, Que fez com o anticristo, Vai ser desfeita, E é onde Israel, Vai começar a ser oprimido, Brutalmente, E quando virar, Vai se levantar, A terceira guerra mundial, E, O alvo, Vai ser, Israel, Exterminar com Israel, E quando, No final dos sete anos, Que Israel estiver, Já, Numa inente destruição, Numa, Cercado por inimigos, Uau, Jesus vai, Descer com a igreja, Com nós, Com todos nós, Vai colocar os pés, Porque agora, No arrebatamento, Ele não vai colocar os pés aqui, Mas, Quando ele, Ele voltar conosco, Com a igreja, Ele vai colocar os pés, No monte das oliveiras, E ali, Ele vai, Jogar no lago de fogo, Enxofre, Vivos, Os únicos, Que vão ser, Jogados vivos, No lago de fogo, Enxofre, Direto, Serão, O falso profeta, A besta, Que é o anticristo, O falso profeta, Que vai ser um líder, Religioso, Porque uma religião mundial, Vai ser, Ele levantada também, Sem dúvida nenhuma, Como esse líder mundial, Vai sair da Europa, Até porque, Quando você vê na estátua, De Nabucodonosor, Você vê que o último reino, Foi o romano, Então, Na finalização dele, Ainda entre barro, E ferro, Um parte forte, Parte fraco, Ele ainda vai prevalecer, Esse é o último reino, Que ainda domina, Uma nação gentílica, Isso vai terminar, Com a vinda de Jesus, E o início do milênio, Quando ele, Que é o, O rei, Nunca lhe faltará, Um descendente, Foi dito, Para Davi, E é Jesus, Que vai assumir, O posto de rei, E no milênio, Ele vai mostrar, Para o mundo, Porque nós teremos, Um corpo glorioso, E os que, Sobreviverem, A grande tribulação, Sem negar, O nome do Senhor, Também, Mas, Os que vão estar, No milênio, São pessoas, Como nós somos hoje, E ele vai mostrar, Que é possível, Essa terra ser, Perfeita, Nunca, Não vai precisar de hospitais, Não vai, Nunca mais dor, Nunca mais sofrimento, Nunca mais lágrimas, A Bíblia fala ainda, Que a criança, Vai brincar com a cobra, No mesmo lugar, Onde ela fica, O cordeiro com o leão, Quer dizer, Tudo que hoje, É letal, Tudo que hoje, É, É, Rouba vidas, Isso não vai existir, No milênio, Não vai existir, Então, Quando nós vamos, Vendo, E nós cremos nisso, Porque isso é bíblico, Nós cremos na palavra de Deus, E a palavra de Deus, Nunca falhou, Nunca falhou, Hoje eu estou só repetindo, Mas eu tenho, N, Reuniões com todas as referências, De tudo que eu estou falando aqui, Inclusive do final do ano, Até o início do ano, Do final do ano para cá, Do início do ano, Eu tenho muitas mensagens, Dando detalhe, Do detalhe, De tudo isso que eu estou falando, Mas é bom, A gente de tempos em tempos, Trazer à memória, Algo tão importante, Que é o arrebatamento, Da igreja, Que está por vir, Então, Vamos para Tito, 2, 11, Porque a graça de Deus, Se manifestou salvadora, A todos os homens, A graça, A graça, A graça, É um favor, E merecido, A graça, Não é um poder, Mas ela, Produz, Poder, Ela não é um poder, Mas ela, Produz, Poder, Para que você, Realize coisas, Que você, Jamais, Conseguiria, Realizar, Sem a graça, A graça, É Jesus, Então, A graça, De Deus, Jesus, Se manifestou, Salvando, A todos os homens, Quando se fala, Jesus, No hebraico, Yeshua, É salvação, Então, Fala, Manifestou salvadora, Porque a graça, De Deus, Se manifestou salvadora, Então, A graça, É Cristo, Jesus, É salvação, Yeshua, No hebraico, É salvação, Jesus, Quer dizer, Salvação, Salvador, Ela, Nos ensina, Então, Quem nos ensina, Diga a graça, A graça, Nos ensina, A renunciar, A impiedade, E as paixões, Mundanas, E a viver, De maneira, Sensata, Justa e piedosa, Nesta era presente, Então, Quem ensina, A graça ensina, Quanto mais, Você se envolve com Jesus, Quanto mais, Quanto mais, Você recebe, Essa graça, Na sua vida, Mais você quer, Mais você ama, Mais você quer agradar, Então, Mais você aprende, Porque ela te ensina, É a graça, Que ensina, Você a renunciar, A impiedade, As paixões, Mundanas, A viver de maneira, Sensata, Justa, Piedosa, Porque eu posso pregar, Sobre o inferno, Até queimar, O seu traseiro, Trazer o fogo, Do inferno, E sacudir você, Você não vai para lá, Em nome de Jesus, Não vai para lá, Quantas pessoas, E talvez você, Pode dizer, Que você já participou, De um culto, Fervoroso, Assim, Poderoso, Saiu e foi pecar, Pode perguntar, Quem já fez isso, Quem é tão sincero, O que vai contar, Então, Quem nos ensina, A graça, Quanto mais você se envolve, Com Jesus, Mais você aprende, Mais você ama, Mais você quer agradar, Porque quanto mais, Nós amamos alguém, Se nós amamos alguém, Nós queremos agradar, Essa pessoa, Não é? Nós queremos fazer, Tudo para agradar, Essa pessoa, Não é? Nós amamos, Meu Deus, Como nós queremos, Abençoar a vida da pessoa, Como nós queremos agradar, Aquela pessoa, Porque nós, Amamos muito, Então, A graça, Nos ensina, Quanto mais, Eu recebo a palavra, Eu creio em Jesus, Eu foco Jesus, Eu foco Jesus, Eu foco Jesus, Mais eu aprendo, Então, Quem ensina, É a graça, Enquanto aguardamos, A bendita esperança, Gloriosa manifestação, De nosso grande, Deus e salvador, Jesus Cristo, Então, Enquanto eu estou, Sendo ensinada, E você ensinado, Ensinada pela graça, Nós estamos aguardando, Com muita esperança, Esse acontecimento, Esse evento, Glorioso, Que só a igreja, Vai viver, O qual, Essa bolena almeida, Se deu a si mesmo, Está falando aqui, A manifestação, Enquanto aguardamos, A bendita esperança, A gloriosa manifestação, De nosso grande, Deus e salvador, Jesus Cristo, O qual, Se deu a si mesmo, Por nós, Para nos remir, De toda a iniquidade, E purificar, Para si um povo, Seu, Especial, Zeloso, E de boas obras, O povo de Deus, É um povo diferente, Eu não estou falando, De quem, Se passa, Por de Deus, E finge, Crer no Senhor, Eu estou falando, De pessoas, Que realmente, Elas têm sido, Ensinadas pela graça, Você vê, A diferença, Inclusive, As pessoas dizem, Algo de diferente, Em você, Eu não sei o que é, Mas há algo, E é porque, Aquela pessoa é cristã, Ela é cristã, Você se torna, Especial, Você se torna, Uma pessoa, Zelosa, Você, Tem prazer, Nessas boas obras, Não na sua, Justiça própria, Mas você, Faz o que é certo, Porque você, Tem sido, Ensinada, E movido, Por essa graça, Movido, E quanto mais, Você, Se envolve, Com Jesus, Por quê? Quanto mais, A sua mente, Estiver no céu, Mais você, Presta para a terra, Tanto, Que Paulo disse, Mantenha o seu olhar, Nas coisas, Que são de cima, Tanto, Que ele disse, Olhe para o alto, Autor e consumador, Da sua fé, Quanto mais, Você olha para o alto, Quanto mais, Você tem a sua cabeça, No céu, Mais você funciona aqui, Mas, Quanto mais, A sua cabeça, É mundana, É carnal, Menos, Avanços, Resultado, Paz, Você não vai frutificar, Você não vai a lugar nenhum, E se você for a algum lugar, Você estará, Construindo a sua casa, Na areia, Quando bater um vento, Mais forte, Ela vai ruir, Mas, Quando você constrói a sua casa, Em Cristo, É na rocha, Pode vir a tempestade, Que for, Tem um alicerce, Muito bom, Um alicerce firme, Não derruba, Não derruba, Então, O Senhor, Separou para si, Um povo especial, Zeloso, E de boas obras, Quando nós recebemos Jesus, É complicado, Às vezes, Alguns ainda, Demoram para entender, Mas é uma coisa simples, Vamos lembrar da imagem do cordeirinho, E que era levado, Para ser, Sacrificado, No seu lugar, Então, O sacerdote pegava o cordeirinho, Examinava o cordeirinho, Via que não tinha nenhum problema com ele, Porque ele não podia ter mancha, Nenhuma, Enfermidade, Nada, Nada, E, Então, A pessoa, Que levou o cordeiro, Colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, Isso acontecia na lei, Então, Todo o pecado dela, Era transferido para o cordeiro, E toda a justiça do cordeiro, Transferida para ela, E então, Aquele cordeiro era sacrificado, E queimado no altar de bronze, E aquela pessoa, Enquanto o cordeiro foi morto, E queimado no altar de bronze, Aquela pessoa estava indo embora para casa, Justificada, Com a luz de Deus, E com as bênçãos de Deus, Aí a pessoa olha e diz assim, Mas isso não é justo, Essa é a graça, É um favor imerecido, Jesus é esse cordeiro, Tudo que não presta, Que nunca prestou em nós, Ele pegou, Ele foi o nosso sacrifício, Ele foi julgado por nós, Ele levou tudo sobre Ele, Então, quando Ele pagou, Foi para que eu não precisasse pagar, Então, agora eu creio, E quando eu creio, Quando eu creio em Jesus Cristo, Eu recebo essa graça, Que é um favor, Imerecido, Uma dádiva, Um presente, Algo que a nossa mente, Natural, Não consegue entender, Você nunca vai entender com a sua cabeça, Você precisa, Se você começar a racionalizar, Você não vai chegar a lugar nenhum, Você precisa do Espírito, Você só entende, De forma espiritual, Algo tão profundo, Tão glorioso, Em 1 João 3, 3, Diz assim, Todo aquele que nele tem essa esperança, Purifica-se a si mesmo, Assim como ele é puro, Quem é que se, Quanto mais, Você tem a esperança, Do arrebatamento da igreja, Mais você se purifica, Mais você, Tem desejo, De se aproximar de Deus, E estar em Deus, E se afastar, De tudo aquilo, Que tem poder, De te matar, Porque o pecado mata, O pecado é mau, O pecado, Ele é tão terrível, Que Jesus Cristo, Foi preciso Jesus, E a cruz, Para vencer o pecado, Por intermédio do pecado, Tudo que não tinha no mundo, Entrou, A morte entrou, Por intermédio do pecado, Não tinha morte, Na terra não havia espinhos, Tudo que, É mau, Entrou pelo pecado, Então, Quando eu tenho, A esperança, Da vinda do Senhor Jesus, Viva dentro de mim, Mais vontade, De me purificar, E me afastar, De tudo isso, Que é mau, Para a minha vida espiritual, Eu vou desejar, Então, Quanto mais eu ouço, Sobre a vinda do Senhor Jesus, Mais eu vou ter sede, De me purificar, Em Jesus Cristo, Você está entendendo, Até aqui? Ok, Mateus 24, 36, Quando, Quanto ao dia, A hora, Ninguém sabe, Nem os anjos dos céus, Nem o filho, Senão, Somente o pai, Como foi nos dias de Noé, Assim também será, Na vinda do filho do homem, Pois nos dias anteriores, Ao dilúvio, O povo vivia comendo, Bebendo, Casando-se, Dando-se em casamento, Até o dia, Em que Noé, Entrou na arca, E eles, Nada, 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 Perceberam, Até que veio o dilúvio, E os levou a todos, Assim, 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 Acontecerá na vinda, Do filho do homem, É a mesma coisa, A igreja está presta a ser arrebatada, E o mundo nem percebe, Tudo isso é besteira, Mas nos dias de Noé, Também foi assim, As pessoas estavam só preocupadas, Com a carne, É o que eu vou comer, É o que eu vou beber, Com quem vou casar, E com quem vou sair, E eu preciso disso, Eu preciso daquilo, Eu preciso daquilo outro, Então é a mesma coisa, Nós vemos hoje o mundo preocupado só com isso, Você vê que só se fala disso, Parece que o assunto mais importante é sexo, Tudo é sexo, Na televisão é sexo, Com todo mundo é sexo, É a exposição do banco, Sobre diversidade sexual, Pedofilia, Zofilia e pornografia, Tudo é sexo, Então nós vivemos um tempo, Onde é exatamente isso, Aí eu quero ser feliz, O que importa é eu ser feliz, Eu quero é ser feliz, E está todo mundo mais infeliz, Se suicidando, O nosso país especificamente, É o número um em consumo de rivotril, E eu quero ser feliz, As pessoas trocam de relacionamento, É porque elas querem ser felizes, E elas estão mais deprimidas, Estão se matando mais, Estão os consultórios dos psiquiatras, Estão lotados, É um tempo em que As pessoas estão em busca de tudo, É meditação, É uma paz, Eu preciso de uma paz interior, Então eu preciso disso, Eu preciso daquilo, Eu vou tomar isso, Eu vou tomar aquilo, É um desespero, Você vê a compulsão, Um monte de síndromes, E disfunções várias, Você vê as pessoas desequilibradas, Umas ganhando peso demais, Por causa da ansiedade, Outras anorexicas, Outras, A bulimia tem arruinado, Tomado conta de pessoas, As pessoas, É uma doença demoníaca, Uma possessão, A bulimia, A pessoa come, 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 Depois ela corre e vomita, Ela come, Ela come, Ela come tudo, Tudo, Parece que ela vai, Explodir, Ela precisa comer, E ela levanta da mesa, Vai e vomita tudo, Aí elas vão ficando doentes, 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 E isso dentro do meio cristão, Tem gente vivendo esse tipo de situação, E isso é um problema espiritual, Essa obsessão, Eu quero comer, Mas eu quero estar magro, Então, Aí tem aquele que não come de jeito nenhum, O outro que come até, Parece que vai morrer, O outro que come, Come, Come para morrer, Mas vomita tudo, Então, Tudo tem um nome, É doença, Se é doença, É doença, São problemas espirituais, É uma doença, Mas é uma doença espiritual, As pessoas estão se cortando, Se automutilando, Adolescentes se cortando, Se cortam com gilete, Se machucam, Pegam caneta e ficam se cortando, Tentando fazer tatuagens e se machucando, Vêm com agulhas e ficam se cortando, Se furando, Então, Assim, Eu já peguei casos, Absurdos, Assim, Que não tem explicação, Que você vê ali, A possessão, E se você não estiver escondido em Deus, O que vai acontecer? Seus filhos estão aí, Você tem que ser uma cobertura para essa família, E para você ser, Você precisa estar com a sua cabeça no lugar certo, Porque você acha que eles, Igual alguns pais, Ah, Ele tem que escolher o que ele quiser, Ensina o menino o caminho que deve andar, E quando envelhecer, Não se desviará dele, É você que ensina, Se você não ensinar, O mundo vai ensinar alguma, Alguma coisa louca, A escola vai ensinar alguma coisa louca, O coleguinha vai ensinar alguma coisa louca, Se você não leva Cristo para dentro da sua casa, Alguma coisa vai entrar, E essa coisa não tem o poder de manter sua família sã, Saudável, O que o mundo apresenta, É a mentalidade clara do diabo, Você vê o diabo, Destruindo com vidas, Arruinando com vidas, As pessoas ficam lá acreditando em mentiras, Elas estão se afundando, Porque estão fazendo exatamente isso, Elas só se preocupam com a carne, Eu não estou dizendo que você não tem o que comer, Ou beber, Ou construir uma família, Se casar, Não é isso, Não é isso, E você sabe o bastante, Para saber que não é, São pessoas que só se preocupam com a carne, A única preocupação é essa, É o que eu vou comer, O que eu vou beber, O que eu vou comprar, Com quem eu vou ficar, É o que eu vou fazer, É só carne, É só carne, Você precisa, A cada dia, Se aproximar do Senhor, Se envolver com as coisas espirituais, Porque onde estiver, A sua mente, É onde você vai estar, Eu gosto de lembrar, Que quando você pensa em bolo de chocolate, Você vai atrás de um, Então, Você precisa, Encher, A tua mente, Da palavra de Deus, Porque quanto mais, Você foca as coisas do céu, Se a sua cabeça estiver no céu, Mais bem sucedido, Mais bem sucedido, Você vai ser quem? Então, Como foi nos dias de Noé, Você vê hoje, Você vê para onde, Olha, As pessoas estão só preocupadas, Com a carne, É só corpo, Imagem, Filipenses 3, A nossa cidadania, Porém, Está nos céus, De onde esperamos, Ansiosamente, O Salvador, O Senhor, Jesus Cristo, Nós, Esperamos, Ansiosamente, Se você, Não estava esperando, Ansiosamente, Até o final dessa reunião, Você vai estar, Com certeza, Com certeza, Quanto mais, Eu me envolvo, Com as coisas do céu, De vez em quando, Outro dia, Eu falei com o meu filho, Brinquei não, Falei sério com ele, Mas, Eu estava contando, Dizendo, Eu vou me envolvendo, Eu tenho saudade do céu, É como se eu já tivesse, Estado lá, Eu sinto saudade do céu, E ele disse, Ei, Para aí, Fica por aqui, Não é hora de você, E eu disse, Não é isso que estou dizendo, Garoto, Eu não tenho vontade de morrer, Eu tenho vontade de viver muito, Mas eu tenho saudade do céu, Eu vou lendo sobre o céu, E eu sei que lá é o meu lugar, Ela é a minha terra, É lá que eu vou morar, Eu estou aqui de passagem, Ao Senhor, Toda honra e glória, Ele merece, Aleluia, Obrigada Jesus, Na nossa cidadania, Porém, Está nos céus, De onde esperamos, Ansiosamente, O Salvador, O Senhor, Jesus Cristo, Pelo poder, Que o capacita, A colocar, Todas as coisas, Debaixo do seu domínio, Ele transformará, Os nossos corpos, Os nossos corpos, Os nossos corpos, Os nossos corpos, Tornando-os semelhantes, Ao seu corpo, Glorioso, E esse corpo, É humilhado mesmo, Esse corpo, Sente cansaço, Sente fome, Sente isso, Faz coisas, Que às vezes você pensa, Não é hora de você, Fazer isso agora, Você já esteve perto de alguém, E o seu estômago começou a roncar, Você pensou, Meu Deus, É um crocodilo, Uma coisa que, Você pensa, Se é hora de isso acontecer, Aquele primeiro encontro, Com a sua namorada, Com a sua namorada, E aí o estômago roncando, E você pensa, Ai meu pai, Esse estômago, Vai me passar vergonha, Né? Vai me passar vergonha, Não é hora disso agora, Às vezes o seu corpo, Pode fazer alguma coisa, E você pensa, Uau, Não é hora disso, Não é um corpo humilhado, É um corpo humilhado, Terrível esse corpo, E nós vamos receber, Um corpo glorioso, Um corpo glorioso, Porque esse corpo, Não aguenta o céu, Nós precisamos, De um corpo glorioso, Como do Senhor, Como do Senhor, Quando ele ressuscitou, É um corpo glorioso, E o Senhor vai nos dar, Um novo corpo, Esse é o último presente, Que nós vamos receber, Vai ser um corpo novo, Então, Sim, Nós cuidamos desse aqui, Porque a gente não sabe, Quanto tempo ainda vai precisar, Né? Desse, Desse corpo, E vamos precisar ainda, Por muito tempo, Se Jesus não voltar, É a ideia, Nós cuidamos dele, Mas nós sabemos que está, Se você já estivesse sentindo, Nossa, Mas as coisas aqui, Outro dia estava aqui, Agora está aqui, Não está lá essas coisas, Não preocupe, Você vai receber um novinho em folha, Entendeu? Novinho, Isso é bíblico, Isso é bíblico, 1 Coríntios 15, 51, Eis que eu digo mistério, Nem todos dormiremos, Mas todos seremos transformados, Isso é maravilhoso, A bíblia não fala, Que o crente morre, Fala que o crente dorme, E significa, Que a morte está no passado, Aí alguém vai dizer assim, Mas bispa, Mas o crente não morre, Sim e não, Porque ele fecha os olhos aqui, Mas ele segue vivendo com Jesus, Ele segue vivendo, Então nem todos dormiremos, Mas todos seremos transformados, Num momento, Num abrir e fechar de olhos, Ao som da última trombeta, A última trombeta, E quando você está em Israel, Na hora da oração, Há momentos específicos, Que eles tocam a trombeta, Essa vai ser a última trombeta, Como houve um tempo em Israel, Que era assim que funcionava, A noiva, A mulher que estava prometida, A um rapaz, Ela nunca sabia quando havia, Ela sabia a época, Mas não sabia o dia, Que o noivo ia chegar, Por isso que tem a parábola, Você encontra ali, Das virgens, As cinco prudentes e as tolas, Então todo dia, Isso é verdade, Isso é histórico, Isso acontecia mesmo, Todo dia, A noiva se vestia de noiva, Esperando pelo noivo, Você entendeu? Então você, Você tem que estar, Vestido, Vestida de noiva, Esperando pelo noivo, Porque você já viu, Que é a época, Ele vai vir, Imagina o noivo chegando, E você não está vestida adequada, Vestido adequado, Então a noiva sabia, A época, Em que o noivo ia chegar, Então naquela época, Todo dia, Ela se vestia de noiva, E ficava esperando por ele, E você vai dizer, Nossa, Mas que frustração, Se ele não vinha, Não, Porque era cultural, Era normal aquilo, A noiva se vestia, Todos os dias, Esperando naquela época, Pelo noivo, Até que chegava o dia, Que ele vinha buscá-la, E exatamente isso hoje, Você tem que estar vestido, Vestida, Tem que estar pronto, Para quando a trombeta soar, Você vai ser levado, E vai subir, Precisamos de um corpo glorioso, Eu não sou chegada a altura, Imagina, Vamos subir nos ares, Uau, Nós vamos subir, Para nos encontrar com Jesus, E aqueles que dormiram no Senhor, Serão ressuscitados, Ressuscitados, E os que ficarem vivos, Transformados, Vamos continuar lendo, Para você entender melhor, Não abrir e fechar de olhos, Ao som da última trombeta, Pois a trombeta soará, E os mortos, Ressuscitarão incorruptíveis, E nós seremos transformados, Pois é necessário, Que aquilo que é corruptível, Se revista da incorruptibilidade, E aquilo que é mortal, Se revista da imortalidade, Quando porém, O que é corruptível, Se revestir da incorruptibilidade, E o que é mortal, Da imortalidade, Então se cumprirá, A palavra escrita, A morte foi destruída, Pela vitória, A morte foi destruída, Pela vitória, Então, Os mortos em Cristo, Serão ressuscitados, Primeiro, E depois, Todos os que estiverem vivos, Transformados, Num corpo glorioso, Olha que coisa maravilhosa, Aquele seu ente querido, Que você cremou, O Senhor, Vai ressuscitá-lo, Num corpo glorioso, Imagina nós agora, Independentes da idade, Nós vamos receber um corpo glorioso, Isso não é forte? Isso não é forte? Isso é forte demais, Meu pai, Onde está a morte, A sua vitória? Nós vamos subir, Dizendo isso, Disse Paulo, Aqui, E aí, Morte, Cadê a sua vitória? Não pode me matar, E o sujeito, Que dormiu no Senhor, E está seguindo com o Senhor? Acabou, Não há mais condenação, A morte não pode detê-lo, Ele vai viver eternamente com Cristo, Porque Cristo conquistou isso, Na cruz do Calvário, Onde está a morte? O seu aguilhão, O aguilhão é um ferrão, A abelha, Ela não pode te picar, Se ela estiver sem ferrão, O ferrão, Mas, A morte, Onde está o seu ferrão? O ferrão que tinha o poder de matar, De envenenar, O aguilhão da morte é o pecado, O aguilhão da morte é o pecado, O ferrão da morte é o pecado, Porque a morte, Entrou por intermédio do pecado, E a força do pecado é a lei, Isso, Dá assunto aqui, A força do pecado é a lei, Por quê? Porque a lei, A religião, Todas as regras da religião, Toda a lei que foi dada a Moisés, Ela mostra o seu pecado, Mas ela não levanta um dedo para te ajudar, Porque a partir do momento que a lei te ajudar, Ela não é mais lei, Mas a graça, Além dela não mostrar o seu pecado, Ela te ajuda a vencer, Ela te dá o poder, Para vencer o pecado, A graça, Ela não te condena, A graça não te acusa, Quer dizer, Jesus não te condena, Vamos lá, Quando ele entrou na casa do Zaqueu, Você encontra a condenação ali? E o que que Zaqueu fez? Zaqueu quando se encontrou com a graça, Com Jesus, Ele imediatamente, Recebeu toda a força, Foi ensinado, De forma inexplicável, A mudar a sua conduta, De corrupto, Ladrão, Mal, Traidor do seu próprio povo, Ele se tornou uma pessoa diferente, O que que Jesus falou? Hoje salvação entrou nessa casa, Jesus disse, Hoje salvação entrou nessa casa, E quem era a salvação? Jesus, Zaqueu recebeu a graça, E a graça ensinou, Porque a graça, Ela produz um poder, Que te ajuda a se tornar a pessoa, Que você tem que ser, A cada dia, Então a força do pecado, É a lei, Quanto mais, A lei, Mostra o seu pecado, Mais condenado, O acusado, E perdido, Você se sente, A lei, A lei é santa, Mas ela não pode tornar você santo, Nem a mim, Mas a graça sim, Produz santidade, A graça de Jesus, Jesus na sua vida, Porque quanto mais, Você olha para a cruz, Você olha para Cristo, Mais você quer aquilo, Para a sua vida, Você está entendendo, Ou não? Esse amém foi meio fraco, Eu não senti segurança nele, Agora sim, Agora sim, Você entendeu mesmo, Senão eu volto na lição, Levanta a mão, Eu quero saber, Para eu me sentir segura, Todo mundo entendeu, Essa parte? Amém, Amém, Agora estou segura, Segura, Passou, Não pode, Não pode, Se amém, Meio tímido, Me deixa inseguro, Aqui também, Mas, Mas graças a Deus, Que nos dá a vitória, Por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo, Quem nos dá a vitória? Aleluia, Portanto, Meus amados irmãos, Mantenham-se firmes, E que nada os abale, Sejam sempre dedicados, A obra do Senhor, Pois vocês sabem, Que no Senhor, O trabalho de vocês, Não será inútil, Tudo que você, Tem feito aqui, Você busca o Senhor, Você planta a boa semente, Você abençoa a obra de Deus, Você se afasta, Desse mundo mal, Você não cede, Para a sua carne, Nada, Vai ser inútil, Tudo que você faz, Para o reino, Que você faz, Para agradar o Senhor, Você, Tem uma recompensa imensa, Primeira Tessalonicenses 4,13, Irmãos, Não queremos que vocês, Sejam ignorantes, Quanto aos que dormem, Você sabe porquê, Quando se fala de ignorante, Quer dizer, Você acha que, Peraí, Você perdeu alguma coisa, Você acha, Que alguma coisa, Está errada, E quando você tem, Consciência, Da coisa certa, Você lida, Com aquilo, De uma forma maravilhosa, Nós, Essa semana, Que eu viajei, O meu irmão, Me ligou, E disse, Que ia fazer, O velório, Um culto fúnebre, De uma obreira, A minha obreira, Mais antiga, Se eu não me falo, A memória, A minha obreira, A obreira mais antiga, Ela já era obreira, Acho que, Há 18 anos, Para 20 anos, Ela estava, Com 86, 87 anos, E pensa, Em uma obreira, Ativa, Que nunca, Quis se sentar, E que amava, A obra de Deus, E ela, Deixou, Tudo organizado, Quando eu, Parti, Jesus, Vier me levar, Eu quero ser, Enterrada, Com meu, Uniforme, E eu quero, Esse, Esse hino, Ela escolheu, Três hinos, Que ela queria, Que fossem, Tocados, Cantados, No seu velório, E que a palavra, De vida, De salvação, Fosse pregada, E que ninguém, Ficasse triste, Por aquilo, Porque ela, Estaria com Jesus Cristo, Então, Até na, Sepultada, Ali no caixão, Aliás, Ainda não tinha sido, Sepultada, Ela foi, Um testemunho, Vivo, Porque quem olhava, Ela estava, Vestida com o uniforme, Da igreja, Porque ela dizia, Que era a farda dela, Era uma honra para ela, Foi a maior honra da vida dela, Ter sido obreira do nosso ministério, Esses anos todos, E ela queria ser enterrada com a farda, Com o uniforme, E escolheu três hinos, Que eu não me lembro bem, Quais os hinos agora, Que foram escolhidos, E durante o velório, Cantaram esses hinos, O culto foi feito, Enquanto estavam no trajeto, Para o sepultamento, Foram cantando os hinos, Que ela pediu, E assim, A família, Tinha saudade, Mas, Havia celebração, Celebração, Uma das, Dos eventos mais lindos, Que essa senhora, Proporcionou, E eu, Ele fez questão, De me ligar, Porque ela, Ela, A família queria, Que nós soubéssemos, E eu fiquei feliz, Em saber, Que ela, O último desejo dela, Foi esse, Eu quero ser enterrada, Com o meu uniforme, Porque foi, A parte mais importante, Da vida dela, Então, São pessoas, Que tem conhecimento, Da verdade, Elas não são ignorantes, Elas não acham, Que estão perdendo algo, Os entes queridos, Sentem a falta, A saudade, Mas tem consciência, De que nesse momento, Tudo já terminou, Para ela, Terminou, Para aquela pessoa, Que estava em Cristo, Que serviu, O Senhor em vida, Agora terminou, Ela, Ela vai seguir, Com Jesus, Então, Foi um evento, Maravilhoso, De celebração, E ainda, Ela deu, Um bom testemunho, E o nome de Jesus, Foi exaltado, Até no último instante, Até o fim, Quando sepultaram, O nome do Senhor, Estava sendo glorificado, Porque esse foi, O desejo maior dela, E a família, Estava ali feliz, Por cumprir com aquilo, Então, Coisas divinas, Mesmo, Maravilhosas, Então, Não queremos, Que vocês, Sejam ignorantes, Quanto aos que dormem, Para que não se entristeçam, Como os outros, Que não tem esperança, Diga, Eu tenho esperança, Eu tenho esperança, Se cremos, Que Jesus morreu, Ressurgiu, Cremos também, Que Deus, Trará, Mediante Jesus, E com ele, Aqueles, Que nele, Dormiram, Jesus não morreu, E ressuscitou, Ele vai trazer, Com ele também, Todos os nossos, Entes queridos, Que morreram nele, Todos, Dizemos a vocês, Pela palavra do Senhor, Que nós, Os que estivermos vivos, Os que ficarmos, Até a vinda do Senhor, Certamente não precederemos, Os que dormem, Quer dizer, Eles vão ser ressuscitados, Primeiro, E depois nós transformados, Pois dada a ordem, Com a voz do arcanjo, E o ressoar, Da trombeta de Deus, O próprio Senhor, Descerá dos céus, E os mortos em Cristo, Ressuscitarão primeiro, Depois nós, Os que estivermos vivos, Seremos arrebatados, Com eles, Nas nuvens, Para o encontro, Com o Senhor, Nos ares, Vai imaginando a cena, Que coisa maravilhosa, E assim, Estaremos com o Senhor, Para sempre, Diga comigo, E assim, Estaremos com o Senhor, Para sempre, Então, Ao conselho do Paulo, Consolem-se uns aos outros, Com essas palavras, Vai lá e prega isso, Para eles, Olha, Você não tem que ficar desesperado, Permaneça em Jesus, Porque um dia, Você vai encontrar com Ele, Segunda Pedro, 3, 4, 10, Diz assim, Eles dirão, O que houve com a promessa, Da sua vinda, Desde que os antepassados, Morreram, Tudo continua, Como desde o princípio, Da criação, Mas eles, Deliberadamente, Se esquecem, De que há muito tempo, Pela palavra de Deus, Existem céus, E terra, E esta, Formada, Esta, Formada da água, E pela água, E é pela água, Que o mundo daquele tempo, Foi submerso, E destruído, Quer dizer, As pessoas esquecem, O mundo não foi criado, Pela palavra, O dilúvio, Foi anunciado, E não aconteceu, Mas, Pedro diz, Olha, Vai chegar o tempo, Que o povo vai dizer, Desde menino, Que eu ouço falar, Desse negócio de arrebatamento, De vinda de Cristo, Isso não vai acontecer nada, Não, Não é nada disso, Não, E pela água, O mundo daquele tempo, Foi submerso, Está falando do dilúvio, Pela mesma palavra, O céu e a terra, Agora que existem, Estão reservados, Para o fogo, Guardados, Para o dia do juízo, E para a destruição, Dos ímpios, Não se esqueçam, Disto amados, Para o Senhor, Um dia, Como mil anos, E mil anos, Como um dia, Isso significa, Que para Deus, Faz dois dias, Dois dias, A gente acha, Oh meu Deus, Faz, Não, Não, Nós estamos aí, Jesus, É, Veio, Pouco mais, De dois mil anos, Então, Você encontra na Bíblia, Logo, Breve venho, Breve venho, Pela mesma palavra, Não se esqueçam disso, Amados, Para o Senhor, Um dia, Como mil anos, Mil anos, Como um dia, Então, Para nós, Faz muito tempo, Mas, O Senhor, Fez o tempo, Mas, Ele não está sujeito ao tempo, O Senhor, Não está sujeito ao tempo, Então, O tempo no céu, Tanto que, Quando nós formos, Serão sete anos aqui, E para nós, Serão como sete dias, De bodas, De festas, Enquanto nós estaremos, Sete dias em festa, Aqui, Serão sete anos, De grande tribulação, Três anos de falsa paz, Três anos de grande tribulação, É, O Senhor, Não demora em cumprir, A sua promessa, Como julgam alguns, Ao contrário, Ele é paciente, Com vocês, Não querendo, Que ninguém pereça, Mas, Que todos cheguem, Ao arrependimento, Então, O Senhor, Vai dando tempo, Para as pessoas chegarem, Para nossos familiares, Chegarem, Para as pessoas chegarem, Ele está dando tempo, Isso é prova de amor, Toda essa espera, É uma prova de amor, O dia do Senhor, Porém, Virá, Como um ladrão, Eu tenho que lembrar, Que o ladrão, Não avisa, Quando vai roubar, Uma casa, Um carro, Uma empresa, Nós não sabemos, Quando o Senhor virá, E hoje, Nós estamos, Dentro de um conserto, De uma dispensação, Chamada graça, Mas, De tempos em tempos, Deus fez, Antes, Com Abraão, Ele fez uma aliança, Depois, Ele fez um outro conserto, Com o povo, Através da lei, Dada a Moisés, E quando Jesus foi à cruz, Quando ele veio, A graça veio, E depois, Que ele foi à cruz, Nós entramos, Uma nova dispensação, É um outro conserto, Só que, Quando a igreja, For retirada, Esse que é o ministério, Do Espírito Santo, O tempo da graça, O tempo de um favor, E merecido, Que Jesus leu, Isaías 61, E foi até o ano, Da graça do Senhor, E parou, Quando vinha, O ano da vingança, Porque o ano, Da vingança, Virá, Quando o tempo, Da graça, Terminar, Quando o arrebatamento, Da igreja acontecer, E a igreja, For tirada, Vai findar, O tempo do favor, E merecido, Vai findar, O tempo da graça, Aí, O mundo vai entrar, Num outro tempo, Num outro conserto, Às vezes, As pessoas, Você pode encontrar, Por aí, Dizendo assim, Ah, Eu não consigo ver Jesus, Destruindo com um ímpio, Ele é misericórdia, Ele é misericórdia, Verdade, Agora, Você está certo, Nessa dispensação, Nós temos o que nós precisamos, Um favor e merecido, Mas, Se você olhar na Bíblia, Você vai ver, Que o Senhor, Quando saiu com Israel, Quando a nuvem, Se levantava, Israel também se levantava, Era o Senhor, Ele estava ali na nuvem, Ele morou na tenda, Lembra disso que a Bíblia fala? Lembra quando ele se manifestou na sarça, Foi em forma de fogo, Para mostrar o quê? A fornalha em que o povo, Estava sobre a opressão da escravidão, Lembra quando, O comandante do Senhor, Que é o Senhor, O Senhor Jesus, Ali, Antes da guerra contra, Jericó, Ele apareceu para Josué, Com a espada na mão, Por quê? Porque o povo do Senhor, Estava em guerra, Então o Senhor, Vem dentro da necessidade, Do seu povo, Ele age, Dentro da necessidade, Do seu povo, Então em cada tempo, Nós vemos Deus, Dentro de um conserto, A sua misericórdia, E a sua bondade, Ele sempre é misericordioso, Bom, O Senhor não muda, Mas nós vemos consertos, Nós vemos, O tempo da lei, Nós vemos agora da graça, Nós vemos o Senhor, Se apresentando, Dentro da necessidade do povo, Então você não se engane, Porque o Jesus de hoje, A ovelha muda, Não é o mesmo Jesus, Você vai dizendo, Como não é? É o mesmo Jesus, É o mesmo, Só que você tem a visão, Da ovelha muda, Esse ser amoroso, E ele é, Só que quando ele vier, E descer no monte das oliveiras, Ali você vai ver, Um Jesus guerreiro, Que desce, Para vencer a guerra, A guerra chamada do Armagedon, E derrotar inimigos poderosos, E prender o diabo, E os seus ímpios, Consumidos, E no final, No trono branco, Aqueles que serão, Muitos ímpios, Serão ressuscitados, Para condenação, Por quê? Porque tudo, Já foi feito, Tudo já foi feito, Com a vinda do Senhor, Tudo já foi feito, E alguns, Como disse Daniel, Para aquele rei, Que tem, O fôlego de vida, Quem deu é o Senhor, Usa o fôlego de vida, Para blasfemar, Contra o Senhor, Inclusive, Dentro dessa, Bizarra exposição, Desse banco, Que esse banco ia fazer, É, Tem uma imagem, Do Cristo, Do nosso Senhor Jesus Cristo, Assim, Uma imagem, Assim, A forma, Que eles zombam, Do Senhor, São pessoas, Que tem, O fôlego de vida, Dado pelo Senhor, E zombam dele, Blasfemam dele, Blasfemam, Contra o Senhor, Então, Esse Senhor, Que veio agora, Com uma ovelha muda, Quando ele descer, No cavalo branco, No monte das oliveiras, O tratamento, Vai ser diferente, Com muita gente, Então, Deus, Sempre veio, Jesus, Nós vemos, A atuação do Senhor, Dentro da necessidade, Do seu povo, Hoje, Nós estamos, Num concerto, Nós estamos, Numa dispensação, Mas ela vai se findar, Com o arrebatamento, Da igreja, Você entendeu, Isso aqui? É muito importante, Porque alguns, Acham, Não, Porque, Eu ancho, Eu ancho, Filho, Creia em Jesus, E você será salvo, E sua família também, Mas se você, Não crer em Jesus Cristo, Será condenado, Isso é fato, E para fechar, Em João 6, 40, Diz, Porque a vontade, De meu pai, É que todo aquele, Que olhar para o filho, E nele crer, Tenha a vida eterna, E eu, Ressuscitarei, No último dia, Então, Se você olhar, Para o Senhor, A vontade de Deus, É que você crê em Jesus, E você tenha a vida eterna, Então, Mesmo que você tenha, Já dormido no Senhor, Você vai ser ressuscitado, Mas essa é a vontade, Qual a vontade do pai, Para mim? Que você crê em Jesus, E tenha a vida eterna, Coloquem-se em pé, Por gentileza, A mão no coração, Abra o teu coração, Para o Senhor, Rasga para o Senhor, Agora, Faça a sua entrega, Senhor, Eu entendi, Eu recebo, Eu absorvo na minha vida, Eu me posiciono, E eu vou aprender, Meu Deus, Por intermédio, Da sua palavra, Eu me aproximo, Do Senhor agora, Porque é isso, Que eu quero, Para a minha vida, Eu quero, O Senhor na minha vida, Porque eu sei, Eu sei que o Senhor, É tudo que eu preciso, No Senhor, Eu encontro, Tudo que eu preciso, O Senhor, É que a minha força, É o meu refrigério, É o meu ânimo, É o meu renovo, É a minha esperança, O Senhor, É o meu Deus, E eu tenho, Estado envolvido, Envolvida com muitas coisas, Mas eu me volto, Para o Senhor agora, Com a força, Da minha vida, Eu me volto, Para o Senhor agora, Porque eu quero, Ouvir a trombeta soar, Eu não quero, Estar distante, Distraído, Distraída, Com coisas, Irrelevantes, Eu tenho, Estado, Talvez você está aí, Tenho estado, Com a cabeça, Em muitos lugares, Mas não Senhor, Chega, Eu vou olhar, Para a cruz, E eu vou me envolver, Com o Senhor, É com o Senhor, Meu Pai, Eu olho, Para a cruz, Agora, Porque eu sei, Que quanto mais, Eu tiver a minha mente, No céu, Quanto mais, Eu tiver a minha cabeça, Peça no céu, Mais abençoado, Eu serei aqui, Eu quero estar, Com a minha mente, No céu, Passa do teu sangue, Sobre o teu povo, Agora, Vai renovando, Vai despertando, Que todos, Sofram um renovo, Agora, Que um mover, Poderoso, Meu Deus, Esteja acontecendo, Uma transformação, Na vida, De cada um, Uma abertura, Mental, Um temor, Um encontro, Real, Com o Senhor, Que a palavra, Entre de forma, Revelada, Esteja transformando, Mentes e corações, E que cada um, Tenha uma sede, Pelo Senhor, Que o teu povo, Esteja sendo, Queimado, Agora, Oh meu Deus, E dominado, Por esta mensagem, E que nenhum, Saia da mesma maneira, Mas que uma, Imensa transformação, Tenha acontecido, Agora, Por intermédio, Dessa mensagem, Que todos, Estejam, Sendo preenchidos, E, Tomados, Pela tua presença, Seja cheio, Do Espírito Santo, Dominado, Por esta presença, Tenha a revelação, Da palavra, Seja tomado, Pela palavra, Do Senhor, E tenha a sua vida, Completamente, Transformada, Que esta palavra, Traga um renovo, Uma esperança, E que leve você, A esperar, Pela volta do Senhor, Ansiosamente, Que você tenha, Uma alegria, Quando, Se lembrar do céu, Que você esteja, Com a sua mente, No céu, Que você esteja, Pronto, Para se encontrar, Com Jesus, Porque o noivo, Está voltando, E a qualquer momento, Você vai, Ouvir, A trombeta, Soar, E vai, Para os ares, Se encontrar, Com Jesus, E nunca mais, Condenação, Nunca mais, Doenças, Nunca mais, Sofrimento, Nunca mais, Que você, Permaneça, Com a sua mente, No céu, E que você, Foque Jesus, Foca Jesus, Olha para a cruz, Tira o olhar, De tudo, Olha para Jesus, Olha para a cruz, E deixa a graça, Te ensinar, Eu abençoo, A vida, De cada um, E que você, Entre num novo tempo, No nome, De Jesus Cristo, Em nome, De Jesus, Amém, 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 Obrigado.